E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. Matheus está na área da piscina e ele fala que queria entrar em outro reality. Mas ele falou que queria sair do programa e já entrar em outro. E a Adriana que está ouvindo diz, Deus é mais. E aí pessoal, o que é que vocês acharam? Será mesmo que Matheus quer entrar em outro reality? Será que ele vai entrar? Qual reality você queria que Matheus entrasse? Deixe seu comentário que é muito importante. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like que ativa o sininho. Para não perder nenhum dos nossos vídeos. E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.